E aí pessoal, tudo bom? Temos aqui um PC escolhido peça a peça pela própria pessoa que comprou e é o PC dos sonhos de muitas pessoas. Só que eu quero conversar um pouquinho sobre a escolha dessas peças porque talvez você, quando pense em comprar um PC ou montar o seu PC, você vá assistindo alguns vídeos de youtubers no Brasil que vão recomendar peças de marcas, Corsair, Corsair, Asus, Asus para você e você pode acabar gastando mais do que precisa para ter a config dos sonhos ou você pode gastar a mesma quantidade de dinheiro que você estava disposto a gastar e trocar algumas peças que vão fazer diferença real, processador e placa de vídeo pensando em quem vai montar um PC Gamer. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar montar a mesma config dele só que trocando as peças por peças que eu acho mais justas pelo que entregam e pelo preço. De forma alguma, a minha intenção aqui é criticar a config que o cara montou e dizer que está errado, mas é talvez criar para você aí uma possibilidade de montar o seu PC gastando um pouco menos ou, se você quiser gastar o mesmo, melhorando as peças. Vamos fazer isso. Ele disse que gastou 16 mil, mais ou menos, tirando uns por fora mas eu já sei que os por fora que ele tirou foram esses carinhas aqui, ele só colocou um SSD na lista Então esse aqui é mais caro, ele tirou. E isso aqui já é um desperdício de dinheiro. Já começa por aqui Pans. Comprar fãs da Corsair, principalmente, são caríssimos. Não faça isso, por favor. Quem já segue o canal, já assiste o canal, sabe de pelo menos três coisas aqui que já foram repetidas diversas vezes. Primeira delas, eu já fiz um vídeo Pinch Tech, como escolher fãs. Então eu não estou vendendo nenhum fã específico, esse vídeo é antigo, ele é de 2021, salvo engano é, há dois anos atrás ele... os princípios que eu passo nele é um vídeo bem simples mas os princípios que eu passo nesse vídeo servem até hoje ou seja, as especificações que você deve olhar e se importar valem até hoje. Então assista esse vídeo se você quiser saber escolher um bom fã para o seu PC sem gastar muito e eu já indiquei, já mostrei aqui os fãs da AIGO esse AR12 Pro é um bom fã você comprando ele no AliExpress você vai gastar bem menos do que o valor daqueles lá da Corsair vamos colocar ali só para a gente ver a diferença de preço esse modelo aqui é o SP120 Elite ele comprou, eu acredito que 3,3, tá? 3 de 143 e 3 de 120 vamos só ver aqui OCSP120 RGB Elite é esse aqui? RGB Elite tá de R$98 eu abro isso aqui já já é que o o cabum da pau em alguns navegadores aqui ali foi quanto? R$90, né? a gente consegue comprar 3 do AIGO esse modelo aqui que é bom bom de CFM enquanto o ar ele empurra e bom de decibéis é silencioso ou você pode pegar que eu também já falei aqui o Thermal Right que é uma marca top fã é talvez até melhor do que esse da Corsair você vai gastar um pouco mais de R$100, né? para pegar 3, né? você vai ser 3, 3, 3 R$90 um pouco mais do que R$100 vai dar uns R$120 aí vamos dizer tem o imposto mas é também um fã talvez até melhor do que aquele da Corsair considerando o de R$120 e tem o Fantex desculpa já esquecendo tem Fantex também quem já é das antigas você pode comprar também normalmente é um pouco mais caro o Fantex não tem RGB nem nada, né? aí é de gosto mas tem modelo da Fantex com RGB mas eu acho que sai um pouco mais caro mas também são fãs top de linha então você pode pegar essas opções aí no lugar daqueles da Corsair porque também o SP-140 RGB Elite é caro R$219 ali, ó eu vou clicar aqui não vai entrar mas é só eu copiar esse link aqui e abrir no Internet Explorer que ele abre só para vocês verem o preço do fã da Corsair, né? aqui são dois beleza R$100 cada um enfim não gasta dinheiro com isso aqui não mas vamos ver a lista dele aqui quando eu somei a lista dele, né? das peças ela deu na verdade R$19,600 hoje pode ser que quando ele comprou tenha saído por menos por questões de promoção e tudo mais vamos começar aqui pela placa-mãe que ele pegou a X670E Plus da Asus Tuff tá aqui ela, ó isso aqui é um desperdício pessoal por quê? e eu não tô falando isso da minha cabeça não, tá? já existem vários sites principalmente sites e páginas de YouTube canais de YouTube principalmente os gringos eu, desculpe eu não confio muito nos YouTubers brasileiros para hardware porque eles gostam de vender as peças das marcas que mandam para eles então eles querem quanto mais cara a peça mais eles querem dizer que a peça é incrível porque a comissão é maior e querem vender mais para mim é assim que funciona só que os gringos já mostraram que desde a época bem longínqua lá do AM4 que não havia necessidade nenhuma de você comprar uma placa por exemplo o X570 o VRM das placas anteriores a ela X470 a própria B550 é tão capaz de empurrar todos os processadores daquela linhagem que é é um exagero você pensar no último chipset do momento né isso vale para quem vai montar uma bancada de YouTube quem recebeu a placa para fazer teste no YouTube quem vive de benchmark quem liga para benchmark mas você é usuário normal e jogador também que vai fazer um overclock até você que vai fazer um overclock no seu PC não precisa de um chipset desse tá essa placa é muito cara pessoal R$2.500 é muito dinheiro na placa mãe eu botei essa aqui as Rock B 650 PG Lightning a gente está economizando R$1.000 só nessa brincadeira aqui eu vou abrir para vocês verem essa placa aqui eu não escolhi da minha cabeça também não vocês podem ver um vídeo lá do hardware unboxing e tem lá um teste com 40 60 placas B650 X700 e X670 tem vídeo lá deles que eles testam uma porrada de placas e aí falam ó as melhores que a gente encontrou foram essa no custo benefício essa MATX essa ATX e por aí vai e essa daqui está na lista das melhores ATX poderia pegar uma MATX mas já que é um PC bruto eu acho legal pegar uma ATX tá então a gente já está economizando aqui mil pilas não está perdendo desempenho absolutamente nenhum VRM dessa placa desempenho dela muito bom com avaliações de sites e canais confiáveis não é da minha cabeça então deixa essa danadinha aqui para a gente já começar na economia a gente já fez a economia nos fãs né memória RAM ele colocou uma memória RAM e é top e eu acho que dependendo do usuário talvez ele queira manter mas eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre essa memória aqui ele está colocando uma memória de 64 6000 MHz CL30 vamos por partes primeira coisa hoje em dia 32 GB já é suficiente até para quem vai montar uma build para editar vídeos 4K 16 GB é o suficiente para jogar com qualidade dificilmente você vai pedir um jogo vai pedir mais do que 16 GB de memória RAM VRAM é outra história então eu posso montar uma config aqui 2 de 16 tranquilo e ainda assim vai ficar um PC bom 2 mil pau de memória RAM eu acho muita grana mas cada um com seu cada qual aqui entra um probleminha e para algumas pessoas elas nem vão discutir isso elas só escutam e internalizam sem refletir então vamos lá 6000 MHz é a melhor frequência para o 7800 X3D sim e não vou explicar por que ó tem um vídeo de novo do hardware unboxing bem interessante vou colocar aqui para vocês desculpe no qual eles fazem um teste que é a influência da memória RAM nos processadores com o cache 3D e esse vídeo ele conclui o seguinte diferentemente do passado quando a frequência da memória que é isso que ele está buscando ali a frequência da memória e a latência da memória importavam afetavam muito o desempenho do processador AMD Ryzen nessa linha 7 e principalmente nesses que tem o cache 3D não é quase nada que afeta então se não é quase nada que afeta você já está gastando uma grana preta no processador desse que é 3000 né quanto que está esse processador meu Deus 3300 então você pode economizar na memória RAM mais 6000 então estou tirando a latência da jogada já a latência não é tão importante como antigamente na verdade é bem menos importante e a frequência é importante também não é tão importante só que 6000 é bem controverso porque tem um outro tópico do Tom's Hardware que é outro site que eu confio bastante que eles fazem diversos testes eu não sei se é exatamente essa página mas é outra página se não for essa é no Tom's Hardware você pode procurar e fala sobre isso aqui a AMD confirma que o DDR5 a 6000 MHz é o sweet spot para a linha dos Ryzen 7000 aqui aparece um erro de interpretação a meu ver na cabeça de muita gente sweet spot é o ponto ideal o ponto ideal não é o ponto que vai ser alcançado sempre o ponto ideal é o ideal ou seja se puder funcionar nesse aqui show é o melhor que você vai alcançar aqui a AMD também já está dizendo o seguinte mais do que isso não é necessário então não gaste mais do que uma memória de 6000 MHz quem está dizendo isso é a própria AMD beleza só que o que a gente vê com pessoas que montam PCs brutais com os Ryzen 7000 tanto os 7800 7900 e compram essas memórias aqui recentemente o J2Cent montou um PC AMD depois do problema da Intel da degradação e aí ele falou eu estou com a DDR6000 mas eu não sei se vai se vai funcionar se eu vou ter estabilidade ou se o meu PC vai dar boot qual que é o ponto na verdade correto o ponto que você vai ter desempenho maravilhoso não vai estar perdendo desempenho e também vai ter estabilidade compatibilidade máxima é 5600 beleza isso aqui eu acho que não tem discussão mas eu acredito que algumas pessoas vão querer discutir isso mas eu vou montar aqui com uma memória de 5600 beleza e o CL mais alto também para a gente economizar e também não vou pegar 64 vou pegar 32 aqui a gente gastou 800 reais então dois pentes de 16 gigas 5600 CL40 tranquilo ah mas se eu quiser 64 gigas aí talvez esse preço aqui está saindo elas por elas porque vai ficar aqui 200 reais a menos a gente ainda vai economizar 400 reais aí talvez dá para a gente trocar a memória aqui por outra de 32 gigas que esteja em promoção mas está aí a ideia que eu queria passar cuidado com isso aqui cuidado com isso aqui e cuidado com essa quantidade aqui é exagero não é só sobre a montagem que eu estou falando aqui é sobre os erros de desperdício de dinheiro que eu acho que as pessoas cometem o SSD ele escolheu da Corsair o modelo de 5 mil de leitura e gravação de 4 mil está ruim não está bom é um SSD rápido 649 a gente consegue achar o mais barato que é o nosso conhecido famoso XPG Gamix de 7 mil a gente gasta um pouquinho menos 100 reais a menos tem velocidade um pouco mais rápida 7 mil por 5 mil só que vamos fazer também uma observação aqui sobre esse tema 7 mil 5 mil 3 mil 1.500 qual a diferença que isso vai fazer para quem monta um PC para jogos meu amigo é nenhuma ou a gente está falando aí de milissegundos não é nem de segundos em relação ao loading dos jogos como é que eu sei disso tem testes aí de novo canais gringos confiáveis que eles testam 7 mil 5 mil 3 mil 1.500 e um SSD SATA de 550 por segundo o SATA foi quase igual aos monstruosos para loading de jogo então para que você está gastando esse dinheiro nessa velocidade que não vai fazer diferença nos seus jogos é um ponto que eu quero colocar se você edita se você faz algum tipo de trabalho que mexe com arquivos muito grandes de gigas que é o meu caso na edição e tudo mais compreensível mas se não é o seu caso opte por NVMe de 3 mil e pegue tamanhos maiores em vez de 1 tera pegue 2 teras 3 teras 4 teras é minha indicação mas aqui eu estou economizando um pouquinho e melhorando a config dele a minha sugestão eu alerto para você o HD eu não vou trocar porque eu sei que ele pegou um HD para compartilhamento de arquivos então ele pegou um NAS um HD bem confiável e para ficar realmente funcionando 24 por 7 que a gente chama que é 24 horas 7 dias por semana é esse danoadinho aqui ah eu esqueci vou botar aqui é esse danoadinho aqui é um 4 teras inclusive a rotação dele é mais baixa que a padrão da galera que é 7.200 ele já roda um pouquinho mais lento mas tem uma vida aí bem mais longa isso aqui é questão de escolha e depende muito do seu tipo de uso não mexe nisso vamos botar aqui o watercooler ele está exagerando bastante no watercooler é outro ponto que eu quero falar recentemente um amigo meu até me pediu para dar indicações de peças para PC dele queria montar um PC e a primeira coisa que ele pensou foi logo no watercooler que gente vou falar um negócio para vocês eu já tive bastante watercooler e já tive aircooler também todos esses processadores mais recentes o correto é você fazer um undervolt nele para não deixar ele atingir aquele pico lá do PBO o boost né que a AMD quer que ele dê para os scores lá darem mais alto mas ao custo de um aquecimento exagerado descontrolado então o certo é você fazer um undervolt ali para ele funcionar como deveria né e fazendo um undervolt você não precisa de tanta refrigeração assim muito menos um 420mm e da Corsair e um All-in-One e pagar R$1500 nisso poderia ser um 240mm poderia ser um aircooler legal poxa mas aircooler para um 7800X3D o 3Dcast não esquenta um pouco mais esquenta esquenta mais do que o normal mas ainda assim é possível você refrigerar ele eu já dei indicações aqui de coolers confiáveis como o Peerless Assassin esse cooler que é totalmente confiável entrega um desempenho absurdo em testes os watercooler de 240 estão ficando pau a pau com modelos de aircooler bons como esse aqui o Noctua o D15 e agora tem uns da Deepcool também acho que é o AK620 encontrado no Brasil um aircooler caro porém ele entrega um desempenho pau a pau com um watercooler de 240mm se não me engano é esse aqui mas se não for esse é outro da Deepcool que está brutal e você não tem problema com bomba não tem problema com vazamento manutenção é o que? jogar um ar aqui para limpar o fan e acabou no máximo o fan vai queimar você vai comprar outro fan de 120mm para mim aircooler é vida eu uso aqui o watercooler até hoje porque ele ainda não quebrou e foi a época que eu quis testar esse watercooler mas tenho lá o uma uma 2 da Saif então se você quiser também pode ser que você economize mais no aircooler mas falando em watercooler como esse cara foi exagerado demais ele gastou muito eu vou fazer de conta que você quer ser exagerado também que é um gelo no seu processador ainda assim você consegue ter algo melhor do que isso gastando menos como assim está aqui para você que já está querendo gastar esse valor para refrigerar um PC eu já te recomendo um cooler custom e não esses IO que é O em 1 todo por 1 esse aqui é um de 360mm da Power Up que é bem legal esse site ele vem de kits separados ele já fez alguns testes vocês podem botar Power Up no Youtube onde ele testa a força das bombas dos All in 1 e testa também a espessura e a capacidade de dissipação desses radiadores aqui dos custom é absurdo é absurdo para vocês terem ideia um de 120mm chega a dar um de 120mm custom por causa da bomba bem melhor e do radiador bem mais denso ele chega a dar pau em All in 1 de 240mm até alguns de 360mm então pegando um de 360mm isso aqui vai dar uma surra absurda nesse bicho aqui mas absurda mesmo sendo que você vai estar gastando 100 reais a menos 100 reais mais ou menos isso então quer um negócio gelado mesmo quer fazer overclock sem undervolting eu acho que esse bicho aqui aguenta ah pinche mas é difícil de montar não é não ah mas vai vazar tem um vídeo também dele mostrando ele segurando o o gabinete pela mangueira para você ver a força desses conectores e tem vídeo ensinando o suporte dos caras é legal não estou ganhando nada eu acho que esse canal e esse cara aqui merece muito mais do que a visibilidade que ele tem infelizmente os canais grandes do Brasil eles recebem produtos das marcas e recebem além da grana para divulgar recebem a comissão também das marcas e lojas então é por isso que as pessoas acham que o watercooler é necessário que tem que ser da corset que tem que ser assim que tem que ser com RGB mas eu aqui espero passar para o meu público outra pegada bem mais racional e mais inteligente em relação ao uso do dinheiro mas fica a seu critério aí se você quiser algo brutal eu recomendo isso aqui se você quiser economizar aircooler do nível premium que a gente está falando de 600 até 700 reais de um aircooler ali mas é um aircooler para a vida toda não vai ter manutenção não vai ter que acionar a garantia não vai ter nada disso beleza vamos para frente foi a água agora a placa de vídeo eu deixei aqui que a gente vai tentar trocar não quer dizer que a gente vai conseguir a fonte ele exagerou muito e de novo foi na marca e exagerou na potência vacilou mas tudo bem mal não vai fazer em termos de futuro 1200 watts gold asus não precisava ser asus não precisava ser 1200 miliwatts podia ser gold podia ser modular tranquilo 1500 numa ponte quanto que esse pc dele consome ou vai consumir essa config aqui de cima né eu já calculei é pouco pessoal é praticamente a metade disso aqui que é o pc o calculator eu coloquei todas as specs dele e eu vou mostrar aqui para vocês e vai dar próximo a 216 vai dar próximo de 600 watts vocês vão ver aqui eu coloquei o NVMe vou colocar aqui sem pressa tá para vocês verem um sata de aqui sem drive vou botar teclado e mouse gamer não estou colocando controladora tá estou supondo que e nem led também vou colocar 3 fãs de 120 e 3 de 140 que foi o que eu vi ali 140 um air cooler pode ser qualquer um desses aqui desde que seja 360 ou 420 deixa eu ver se tem aqui algum 420 300 nem estou vendo 420 aqui vocês estão vendo algum eu vou colocar um 360 tá aqui com lance vou deixar esse aqui tem problema não monitor vou colocar o 24 padrão gamer lá né tem aqui se é gamer ou não mas vou colocar ele vai usar o pc 4 horas por dia e vai a utilização vamos dizer que ele vai usar 8 horas é muito né e 4 horas ele vai jogar por dia ah lá deu 600 watts de de uso né que ele vai vai usar quando tiver no load lá máximo então não precisa de uma uma fonte de de mil watts concorda eu coloquei outro aqui totalmente confiável e com preço bem mais em conta que é a super flower anti 850 plus gold e modular tá é gold também 850 tá tranquilo até pra um upgrade de outra placa lá ou se ele trocar pra outra que talvez a gente consiga botar aqui nessa config confiável pra caramba essa marca e não vai dar dor de cabeça nenhuma ah mas não é asus é não é asus não é isso aí embora gabinete pô gabinete eu fiquei na dúvida se eu trocaria ou não porque eu achei ali na quando eu vi o gabinete primeiro né o corset 700d airflow ele tava de 1600 mas ele tá com uma promoção agora modelo branco tem uma baixada legal mil pila eu acho esse gabinete por ser um full tower milão tá interessante até pra quem não tá pensando em montar o pc todo né como esse caso aqui mas eu deixei outras opções esse pc ele poderia tranquilamente ser no mid tower era só a gente diminuir ali a config da ventilação né botasse um air cooler por exemplo poderia ser um mid tower tranquilo só que eu não vi vantagem em nesse caso aqui pelo preço né caro que estão as coisas eu não vi vantagem em pegar o 500 eu não sei se é 500 ou 5 mil é 5 mil né eu acho esse gabinete muito legal só que ele não vai funcionar aqui né vai vai então ele tá mais caro tem que esperar uma promoção dele entendeu esse aqui é um mid tower tá vendo esse gabinete é bem legal assim de de montagem de visual de planejamento é legal também só que nesse caso aqui não compensa aí ficou puxado né e eu deixei também o lian li o 11 que é o típico né aquele de todo mundo já conhece todo mundo copiou é um gabinete eu escrevi errado ali mas tudo bem aqui também tá caro tá vendo tá mais caro mil e pouco no mercado livre o branco tem alguma loja vendendo ele deixa eu ver aqui esse aqui é mini é da red dragon também não é o mini não é o tamanho normal tá aí é 1500 tá muito caro então deixei com opção mas por enquanto esse da corcelia eu acho que eu não mudaria pensando num brutal né isso se eu fosse manter a ventilação com o water cooler e o nzxt h7 que é um ótimo gabinete também mas também tá meio caro é um mid também mas também tá caro tá vendo aqui elite preto tem será que em algum lugar tem ele deixa eu botar aqui só pra vocês verem no mercado livre tá pedindo esse aqui é o pro né não tá pedindo mil reais também é um ótimo mid tower mas eu ficaria com aquele full lá pelo preço que ele tá entendeu então ó juntando tudo isso aqui o dele deu 19.600 que eu vou colocar mais mil tá dos fãs então deu 20.600 na verdade cada aqueles fãs da corcelia esse aqui da gente que a gente mantiver a a placa de vídeo dele vai dar 1499 mais 899 o cachorro tá morrendo do sino 617 opa 617 do SSD mais 649 tô mantendo o HD dele o watercolor 1299 o watercolor melhor a placa de vídeo dele eu vou deixar quieto né era 5 mil e tanto quase 6 mil deixa ela quieta ali por enquanto a fonte a gente vai colocar aqui mais 659 o gabinete eu vou colocar os mil né mais mil e o 7800X3D 3 3 3 9 3.339 deu quanto isso 9.991 reais faltando a placa de vídeo só que vamos pensar assim a gente gastaria 19 mil 20 mil né com os fãs aqui eu vou colocar mais mil dos fãs que não vai dar isso eu vou colocar mais 800 de fãs se eu colocar lá os fãs da Thermalright na verdade vamos fazer esse cálculo aqui certo agora eu vou colocar os fãs da Thermalright tudo preto Thermalright fãs vou ver aqui mas eu calculo direitinho para não ter brecha então eu vou colocar mais 37 vezes 3 mais 111 aqui estava dando quanto ali 10 mil né vou botar 10 mil logo botar assim mais 111 mais nem estou colocando o Aigo viu essa aqui é de 140 está mais barato sério é está mais barato então 28 aqui 28 vezes 3 vou botar 29 vezes 3 87 mais 87 3 fãs de 140 tá então aqui a gente gastou 10 mil e quanto 87 mais 111 10 mil 198 reais beleza lá a gente estava gastando 20.600 ficou legal né já ficou legal o que eu faço com esse dinheiro só que lá a gente está gastando eu falei errado que lá a gente está gastando na verdade com a placa de vídeo né aqui a gente teria que acrescentar 5998 vamos lá fechar aqui fazer aqui 10 1 98 mais 5 998 16 mil a gente gastaria 20 mil o que a gente faz com esses 4 mil a mais de diferença um pouco mais de 4 mil de diferença se for gastar o mesmo dinheiro você pode vir no telegram tem um um grupo canal put sei lá como chama que é esse aqui placa de vídeo app você clica aqui no fixado clica aqui e aí você coloca lá a 40 ti super ver se está num preço menor e ver a marca que você quer preferencialmente trifam só que vou falar sobre essa placa aqui a 40 70 ti super é a placa considerada hoje a melhor placa para quem quer jogar e não quer nem gastar tanto nem exagerar no gasto nem ficar para trás em relação a 40 60 que é uma escolhambação da nvidia uma placa que não deveria nem existir a 40 70 é boa a 40 70 super é boa a 40 70 ti é boa mas a 40 70 ti super é o ideal não tem por que trocar essa placa de vídeo aqui para quem quer jogar hoje e performar super bem em 90% 100% dos jogos ray tracing e tudo mais eu não vou entrar no mérito aqui de discutir se o ray tracing é útil ou não e se a gente deve pagar ou não pelo ray tracing eu acho que não acho que a nvidia pede muito por algo que ainda está bem inicial e bugado lagado enfim comendo muito fps tá porém quando a gente olha a desempenho da 40 70 super ti versus a 40 80 isso aqui eu vou deixar totalmente em aberto né porque em alguns lugares que eu vejo que o consumo é bem pouco a mais então a fonte de 850 daria para as duas placas mas me parece que a nvidia deixou a 4070 ti super próxima da 4080 em relação a fps num tanto aqui que não não compensa você pagar deixa eu colocar aqui só para a gente ver o valor a mais que a 4080 está pedindo para a gente dar uma olhada aqui eu acho que é 3 mil a mais a 4080 está praticamente 8 mil aqui a primeira 4080 8 mil entre pagar 6 mil e 8 mil 2 mil de diferença né a gente tem essa folga aqui na nossa conta que aqui na verdade é 16 mil a gente tem essa folga na nossa conta mas tem que ver se vale a pena essa folga né gastar esse valor aqui tem outros GPU user benchmark esse aqui ele já está mostrando 16% entre 20% e acima de 15% alguns consideram que é um salto geracional de placas de vídeo né como se fosse da série 30 para série 40 para compensar tem que ser 20% de ganho eu não sei assim se se essa lógica realmente está certa me diga aí você nos comentários também dê sugestões de peças para outras pessoas assistindo esse vídeo poderem ir olhando aí nos comentários quais peças podem servir para elas né eu não não pegaria a 4080 até porque já tem agora né a Nvidia sacaneou mais uma vez os donos da placa e lançou a 4080 super que eu não sei nem quanto está custando deixa eu tirar essas outras aqui só para a gente dar uma olhada não tem a 4080 super 7 milão ah ficou interessante vamos ver aqui da 4080 super super é aqui realmente eu acho que já vale mais a pena a gente pegar uma 4080 super da pallet aqui ó brutona terabyte interessante é muito mais placa né já é um salto geracional aqui é como se você estivesse saindo da 3070 para 4070 é nesse caso vale a gente pegaria aqui seria um pc bem mais forte do que esse para jogos e ainda não dá o valor total né a gente gastaria aqui perto do valor total que seria quanto é que está aqui 7 mil a vista né a gente gastaria 17 mil eu vou arredondar para 18 por causa desses quebrados aí do fanta a gente gastaria 18 mil aqui com uma 4080 aqui 80 super a fonte dando conta porque o consumo ali vocês viram que a diferença é pequena a mais deixa eu até ver ali para 4080 super que eu olhei só da normal né o atage é legal 320 não mudou não beleza dá também para usar a fonte de 850 que a gente deixou lá então tem muitos bizus nesse vídeo que eu estou dando para vocês porque a placa de vídeo a gente está dando um upgrade bem forte a refrigeração também um up bem forte a gente deu um up no SSD o principal a gente colocou uma RAM bem mais equilibrada a placa mãe está top ainda para o que está sendo feito e aqui talvez né pudesse ter ainda mais economia se a gente trocasse o gabinete e a refrigeração ainda sobraria mais dinheiro esse dinheiro que sobrou talvez as pessoas queiram gastar aqui na memória RAM é uma possibilidade enfim eu fiz esse vídeo mais para ajudar aí quem está em busca de peças né de montar um PC do que para fazer qualquer tipo de crítica ou denegria aí a escolha do cara eu acho que tem uma série de opções ali que ele que ele usou que eu acho né não posso também bater o martelo afirmar com certeza eu acho que foram baseadas em vídeos que ele foi procurando e assistindo no YouTube do Brasil acabou levando ele para essa lista de peças que vocês estão vendo aqui que na minha opinião não é a melhor lista de peças pelo preço é isso um abração tchau 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 tchau